Olá pessoal, eu sou o Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do canal dedicado ao quadro Indicações de Leitura. No vídeo de hoje a indicação será o livro Ciência e Valores Humanos de Jacob Bronowski. Trata-se de um cientista polonês que seguiu carreira na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1908 e faleceu em 1974 e basicamente a motivação deste livro, o livro inicia-se com o relato dele de quando chegou a Nagasaki, no Japão, em 1945, algum tempo depois de lá ter explodido a bomba atômica. Quando os aliados chegaram ao Japão, ele, Bronowski, chegou a Nagasaki e ficou devastado psicologicamente com o que viu. E ele disse que no primeiro momento não percebeu o que aquelas ruínas significavam. No primeiro momento ele não percebeu o que eram aquilo que ele pensava que era um pedaço de rocha, o que ele pensava que era só um pequeno pedaço de ferro retorcido e depois com o tempo ele foi percebendo que ali estavam casas, gasômetros, edifícios, os edifícios da Mitsubishi e ele viu o poder destrutivo da bomba atômica. Uma coisa é nós sabermos, outra coisa é nós vivenciarmos na prática, vermos de perto os efeitos. E foi o que ele viu e daí ele passou a refletir sobre a ciência e os valores humanos, daí o título do livro. E ele vinha com uma música na cabeça, Is You And My Baby, uma música que fazia muito sucesso na época em 1945, até hoje, para quem gosta de jazz e blues, é uma música que ainda é conhecida, mas na época ela era o hit do momento e ele ia ouvindo essa música, ainda na cabeça porque ouviu quando chegava no navio e foi pensando sobre a aplicação dessa música à ciência. Então, você é ou não é a minha garota? Seria a tradução livre da música. E ele ficava o tempo todo pensando isso em relação à ciência. Qual o papel da ciência? O que a ciência deve fazer? A ciência é boa ou é ruim? Ela vai ser a liberação, a libertação ou o fim da humanidade? E aí, daí, então, ele faz toda uma abordagem a respeito dos valores humanos e da ciência. É um livro que merece a leitura, é um pequeno, grande livro, tem pouco mais de 70 páginas, mas nessas pouco mais de 70 páginas ele explora a relação entre ciência e valores. E ele explica que como os cientistas buscam a verdade, isso é o que os une, não há fronteiras, não há ditadores, não há regimes políticos que possam separá-los se eles estão juntos buscando a verdade. E nessa busca pela verdade existem alguns valores com os quais eles devem convergir, como individualmente o dever de ousar, mas coletivamente o dever de tolerar posicionamentos, pensamentos divergentes, a necessidade de que se conceda liberdade para que as pessoas pensem, divulguem seus pensamentos, critiquem pensamentos alheios, igualdade para que todos possam fazê-lo. Assim será a melhor forma de alcançar a verdade. Então, Bruno Noves que termina mostrando que existem sim vários valores que os cientistas devem buscar pelo próprio bem da ciência. E é curioso porque isso converge com uma outra defesa de valores paradoxalmente feita por um grande cético do ponto de vista axiológico, que foi Hans Kelsing. Hans Kelsing, num texto dedicado à democracia, diz que não existe um padrão objetivo de justiça, ele se mostra um cético do ponto de vista axiológico, não é possível falar objetivamente de valores. Mas aí diz ele, exatamente por isso, não é possível dizer que existem valores melhores do que outros. Então todos devem ser tolerados, todos os valores. Então é preciso que exista um ambiente de liberdade, igualdade e tolerância para que as diversas manifestações axiológicas possam ser toleradas e possam ser admitidas e manifestadas. Então nisso, paradoxalmente, a partir de um ceticismo axiológico, Kelsing defende alguns valores como universais. E é algo semelhante ao que Brunovski faz nesse livro. Existem diversas passagens que merecem a leitura. É uma indicação não só para quem tem interesse por epistemologia, sobretudo, mas para quem tem curiosidade por ciência, por história, por conhecimento em geral. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar na caixa de comentários as suas impressões a respeito deste livro, das ideias que nele se acham contidas, e de se inscrever no canal para que possa receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!